Santo do dia, 11 de março, Santo Eulógio Eulógio talvez seja a vítima mais célebre da invasão da Espanha pelos árabes vindos da África ao longo do século oitavo ao século décimo terceiro Entretanto, inicialmente, todos os cristãos espanhóis não eram candidatos ao martírio ou à escravidão e os camifas não eram tidos como intolerantes e sanguinários Ao contrário, a Espanha gozava, sob a dominação dos árabes, longos períodos de paz e de benesses determinantes para o desenvolvimento de um alto padrão de civilização diferente do concedido pela dominação dos romanos Também na religião, eles pareciam tolerantes não combatiam o cristianismo, mas o mantiam na sombra e abafado sem força para se difundir, para fazer progressos para que não entrasse em polêmica com a religião do Estado ou seja, a muçulmana desejavam um cristianismo adormecido Mas os católicos da Espanha não se submeteram aos desejos dos árabes e não por provocação aos muçulmanos mas porque a sua fé, vivida com coerência não podia se apagar pela renúncia e pelo silêncio Também Eulógio, nascido em Córdoba de uma família da nobreza da cidade foi um desses cristãos íntegros Eni era sacerdote de Córdoba quando a perseguição aos cristãos começou e já era famoso pela cultura e atuação social audaciosa ao mesmo tempo em que trabalhava com humildade junto aos pobres e necessitados Formado na Universidade de Córdoba muito requisitada na época Eni o mencionava numa escola pública e se reciclava visitando dezenas de museus mosteiros e centros de estudos Escrevia muito, como por exemplo os livros Memorial e Apologia nos quais fez uma contundente análise da religião muçulmana confrontada com a cristã pregando a verdade que é a liberdade pela fé em Cristo Essa defesa da fé e dos fiéis Eni pregoava na escola pública onde lecionava bem como nos conventos e igrejas que visitava aprimorando os preceitos do cristianismo aos fiéis e às pessoas que o escutavam conseguindo milhares de conversões Por isso e por assistir aos cristãos presos os quais amparava na fé o valoroso padre espanhol irritou as autoridades árabes que apesar do respeito que tinham por ele mandaram prendê-lo Baseado no que ocorria nos calabouços onde eram jogados os cristãos antes da execução da pena de morte escreveu A História dos Mártires da Espanha uma obra que registrou para a posteridade o martírio de pessoas cujo único crime era manter sua convicção na fé em Cristo Depois libertado graças a influência de familiares e autoridades locais voltou a atuar com a mesma força Falecido o Bispo de Córdoba Eulogio foi nomeado para o cargo Passou então a ser considerado líder da resistência aos muçulmanos e quando conseguiu converter a finha de um influente chefe árabe a paciência dos islâmicos chegou ao fim Eulogio foi novamente processado preso e desta vez condenado à morte Sua execução se deu no dia 11 de março de 859 data que a igreja manteve para a sua festa já muito antiga para os cristãos espanhóis e os da África do Norte depois estendida para todos os cristãos pela tradição de sua veneração Oração a Santo Eulogio Pai minha vida está colocada em tuas mãos pois tu és o Senhor do meu destino movido por esta certeza e pela intercessão de Santo Eulogio dai-me a graça de testemunhar com coragem o teu reino Amém Santo Eulogio rogai por nós